E agora vamos para mais uma chamada por Skype e agora com Rui Agostinho. Ele é astronome e professor da Universidade de Lisboa e é uma presença regular em sessões de divulgação científica. E foi distinguido em 2019 com o Prémio Ciência Viva, Associação Mutualista Montepil, e que agora se junta, uau, ali com um planeta de pano fundo. Um belo fundo. Sim, senhor. Bem-vindo ao Festival de Ciência Online. Vamos começar por perguntar como é que foi receber este prémio, o grande prémio Ciência Viva? Foi maravilhoso. Vocês estavam aí comigo no palco. Foi impecável. Não poderia ter sido pior. E acaba por ser aqui um reconhecimento de todo o trabalho que o professor tem feito ao longo de muitos anos de carreira. Há quantos anos de carreira na área da astronomia? A astronomia foi desde 92 e começar as sessões públicas no Observatório Astronómico de Lisboa mensalmente, que foi em final de 1994. E montar a máquina toda para fazer o que é a videodifusão a partir do ano 2000, para as pessoas em casa e para as escolas. São muitos anos. Muitos anos. E o que é que o fascina mais no espaço? Sim, uma pergunta difícil. Oh, imensa coisa. Deve fascinar muita coisa, não é? Exato. Imensa coisa. Claro, tem que ser imensa coisa, não é? Vai desde o quê? Vai desde a parte da astronáutica. E nós temos assistido nestas últimas décadas, décadas e meio, a uma revolução na capacidade de fazer lançamentos. E aí há uma firma que é única ainda, que é a SpaceX, e criou uma nova tecnologia para lançar fogotões e recuperar. E, na realidade, será ela o grande motor por detrás do projeto americano de um dia no futuro. Não se sabe quando podemos chegar a Marte, mas a etapa próxima é fazer novamente uma base espacial na Lua. E isso estará, tecnicamente, é até 2024. Não sei se será, mas será durante os próximos 10 anos. E, professor, vou-lhe fazer uma pergunta muito difícil, que é, quais é que serão as próximas descobertas na próxima década para esta área? Já falou aí numa? Acredita que essa se vai concretizar? Sim, essa é a parte da astronáutica e da saída do ser humano para o espaço. O ser humano é extremamente complicado para ir para o espaço, mas do lado da astronomia astrofísica, temos, de facto, neste momento, uma grande perspetiva de boas descobertas. Porquê? Por um lado, e as descobertas estão associadas a algo que foi uma revolução no conhecimento do Universo, que aconteceu em 1998. Em 1998, ficou concluído, sem sombra de dúvidas, que a expansão do Universo é acelerada. E, professor, e chegarmos a Marte? Aquela curiosidade, quando é que vamos conseguir pisar Marte? Oh, é assim, eu já marquei na minha agenda uma reunião convosco para daqui a 30 anos, para falarmos sobre isso. Está combinado. Está marcada, vamos já pôr na agenda também. Mas, professora, as pessoas têm muito essa dúvida que é, nós vamos daqui a quanto tempo conseguir ir a Marte? Que é uma pergunta difícil, eu sei, mas há muitos de nós que fazem esta pergunta. Acho que são uns 30 anos. Corpo humano não está preparado para viajar no espaço durante tantos anos. Há imensos problemas com o corpo humano. Não é uma questão tecnológica. Por um lado, é a tecnologia associada a quê? Manter as condições de vida a um corpo humano durante anos no espaço. São oito meses de viagem para lá, oito para cá, e tem que carregar tudo aquilo que o corpo precisa durante esse tempo todo. Depois, se ficar em Marte, também tem que levar tudo o que são os sistemas de suporte de vida. São milhões de, milhões é um número inventado, são milhões de tumuladas para enviar alguém até Marte. E depois há a questão da subsistência do próprio corpo humano. O corpo humano precisa de uma aceleração gravítica de 9,8 metros por segundo quadrado e tem muitos problemas com a diferença de pressão ou igual pressão sanguínea na cabeça e nos pés. Portanto, o nosso corpo não está adaptado a essas situações. E ainda existe a parte psicológica. A pessoa que consiga fazer a viagem e aguentar-se será uma fração diminuta da humanidade. De modo que abandonem essas esperanças de ir tomar a bica a Marte e daqui a 30 anos voltamos a falar sobre qual será o estado dessa situação. Bem, se calhar vamos ter que esperar, não é para já. Mas, professor, muito obrigada por ter participado nesta emissão do Festival de Ciência Online.